Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, resolvi começar a gravar o vídeo agora porque acabou de dar a entrada no dólar aqui com o nosso robozinho Pereirinha Quântico, tá? Mas acabou de dar a entrada, deixa eu colocar no gráfico de um minuto pra vocês verem. Ó, acabou de dar a entrada aqui, ó, exatamente neste ponto. Vou até colocar os tiques aqui, ó, depois eu tiro, não gosto muito desses tiques que atrapalha, tá? Ó, acabou de dar a entrada na abertura deste quendo, não desceu nem meio ponto. Vamos ver se vai continuar assim ou se vai voltar, tá? A nossa estatística, ela é muito assertiva, tá? Tanto pro dólar quanto pro índice, quanto pras ações também, tá, pessoal? Mas, mas, tem loss, tem momentos que tem loss. A gente não quer loss, né? A gente quer que dê gain, obviamente, tá? Como é uma operação aqui diferente, diferenciada, vamos dizer assim, resolvi gravar pra vocês, tá? Bom, seguinte, pessoal, seguinte. Hoje eu fiz as operaçõesinhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a nossa operação aqui no Storm Titan foi loss hoje, tá, pessoal? Infelizmente, eu tô com três contratos, hoje certinho, remiciei a plataforma, ficou redondinho, trabalhando do jeito que tem que ser. Ontem, pessoal, eu fui ver, eu fui ver ontem lá e a entrada, eu entrei um pouco mais tarde, né? Eu cheguei no computador umas 9h10, 9h12, inclusive o rapaz comentou no vídeo de ontem e mandaram um e-mail pra mim também falando que ontem foi gain, não foi loss. Eu entrei lá e, de fato, fui confirmar, foi gain ontem. Ontem foi dia de gain, eu que tive loss, infelizmente, mas fazer o quê, né? Faz parte. É, loss de 50 reais ontem, mas ontem era pra ter dado um gain completo, tá? E hoje, infelizmente, 366 reais negativos aqui com o nosso robozinho Pereirinha Storm Titan, beleza? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar a planilha, né? Tem outras coisas abertas. Espera só um pouquinho, pessoal. Pronto, ó, 366 negativo, tá? Menos 366 aqui. É, aqui, menos 366. E aqui, a máxima foi quanto? Deixa eu ver quanto foi de máxima. De máxima aqui, pessoal, foi... Aqui, ó, 80, 40, 90 reais. 90 reais foi a máxima hoje, tá? 90 reais. Então, estamos aqui com 789 reais ainda, tá, pessoal? 789 reais operando certinho e bonitinho, sem desespero, sem afobação, tá? Por isso que eu gosto de seguir as estratégias. Quando a gente faz seguindo certinho, a probabilidade é de dar bom, beleza? Mesmo tendo outro dia de loss aqui, ainda estamos em 789 reais positivo. Lembrando que ontem, aqui era pra ser 200 positivo, é 200 não, 300 positivo, tá? Aqui era pra ser, a gente estaria muito melhor. Por um erro meu de não seguir a estratégia, entrei um pouquinho mais tarde, tá? Deu loss, não tem problema, faz parte, tá? Bom, as operações com o quântico, pessoal. Eu entrei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês direto com a minha planilhinha de robôs, tá? Ah, esse aqui é o Dora que tá aberto aqui agora, tá? Com o quântico, pessoal, eu entrei, cadê? Quer dizer, eu não entrei. Eu não entrei aqui, não é uma operação. Eu fiz uma entrada ali, na mão, baseado nas estatísticas do quântico, tá? Só que eu não tinha configurado ainda o robô. E deu bom, deu bom, só que eu acabei entrando com 100 contratinhos apenas. Foi um bom, razoável aí. Poderia ter sido bom, melhor, né? Mas tá bom, mas tá bom. Porque eu entrei com 100 contratos, 100 ações apenas. Deve ter entrado com mais, porque foi o primeiro dia, eu não tinha finalizado todos os testes. Eu vi que tava num preço legal, confirmei no meu backtest, tava ótimo. Falei, poxa vida, é isso aqui, vou entrar. E os outros, o robô não entrou, tá, pessoal? Não entrou, só o dólar que está agora em operação, como vocês podem ver. E aqui é o desafio do Titã que eu já mostrei pra vocês lá, tá? Belezinha? Deixa eu voltar lá os meus robôzinhos. E vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver qual é o nome da ação, que eu já nem lembro mais. HAPV, ó, essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. HAPV. Ó, essa ação aqui, ó, descontado as taxas já, pessoal, deu 18 reais e 72 centavos. Deu muito bom essa ação aqui, pelo primeiro dia que eu perei ela, tá, pessoal? Deu muito bom. Eu entrei com 100 contratinhos aqui, foi 200 contratinhos, tá? Porque é muito baratinho. Eu entrei com 100 aqui, 100 aqui, eu ia entrar com 1.500 a 3.000, que é o que eu entro nessa quantidade. Entrei com 100 aqui, 100 aqui. Isso aqui eu fiz na mão, tá, pessoal? Baseado na estatística do Pereirinha Quântico, tá? Ó, e ela pegou aqui, pessoal, 3,5% é muita coisa. Se pegar da média dos dois, né, que é o correto, deu 3% ponto 10, ponto 10, tá? É muita porcentagem pra se obter aí. Lembrando, isso aí foi baseado em estatística do Pereirinha Quântico, tá? Como eu não operei com ele, eu não vou colocar na minha planilha, vou deixar sem essa operação aqui, mas vou configurar o robozinho pra utilizar também este ativo, beleza? Bom, a doleta tá ali, a doleta tá ali rodando, tá? Vamos ver aí, vamos ver aí se vai ser aquele dia maravilhoso ou se vai dar aquela enroscada aí, né? Então, mara que seja aquele dia maravilhoso. Pela alta do dia hoje, pessoal, olha isso aqui. Da abertura do dia até agora, estamos com 50 pontos, mas já chegou em 72 pontos. Da mínima do dia, a máxima deu quase 100 pontos, é muita coisa, tá? E a gente entrou aqui, pessoal, no 5,802,50. É um momento excelente, não tem nem o que falar, tá? Então, agora é esperar aí a operação se desenrolar. Tem o stop, tá, pessoal? Eu não estou com o stop mostrando aqui, obviamente, mas tem o stop, tá? Esse stop é definido certinho, é definido também no próprio robô quântico e tem aí, se ele chegar no limite de stop, ele vai stopar, vai sair da operação tranquilamente. Só que não tem stop gain, isso que é interessante. É isso que eu gosto bastante de operar no quântico também, não tem stop gain. Stop gain aí é a dar com pau. Ele pode finalizar agora com 200 reais ou dar stop loss aqui, que vai dar mais ou menos aí. Vai dar alguns pontos, tá, pessoal? Eu não vou falar aqui, mas vai dar alguns pontos. Ou ele pode subir indiscriminadamente, tá, pessoal? Não tem como saber para onde vai. Mas se ele subir 40, 50 pontos, a gente vai junto com ele, tá? Lembrando, ele só vai sair aí no horário correto da estatística dele, belezinha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa porque vai demorar, tá, pessoal? Agora são 5 e 37, eu tenho pelo menos aí mais meia hora de operação, tá? Vamos aguardar um pouquinho, deixa rodar aí e a hora que tiver no metade do caminho eu volto para falar com vocês, belezinha? Então só um pouquinho e já eu volto. Pessoal, enquanto a operação vai rolando aqui, deixar um pouquinho só aqui. Enquanto isso eu vou falar para vocês, pedir para se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like aí, que ajuda bastante. Se você não deixar o like, o tubarão vai me pegar aqui as suas ordens e stop, hein? Então deixa seu like aí. Bom, vamos lá, pessoal. E o site, tá? www.opereiratrader.com.br Para você adquirir aí os robozinhos, planilha, curso, o que vocês quiserem, tá, pessoal? Tem tudo lá. Tem robô quântico, tem robô storm, tem tudo lá para vocês aí, beleza? Não se esqueçam, depois de adquirir, tem que mandar um e-mail para trader, arrobaopereiratrader, com o seu CPF e nome completo, tá? Bom, tá indo lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui no índice. Hoje estava um dia, pessoal, um dia, no início do dia, que foi um pouco complicado, né? Teve notícias esse horário aqui, mas depois da tarde eu fiz algumas operações no índice aqui, tá, pessoal? Fiz algumas operações no índice aqui e deu, quer ver? Deixa eu ver onde que está aqui, ó. Fiz R$550,00 no índice, fiz na mão isso aqui, tá? Fiz na mão algumas operações e depois, obviamente, teve o loss lá no, teve o loss no storm e eu fiquei com R$185,00 no índice aqui, tá? Deixa eu voltar no dólar. W, D, O, FUTE. Isso, para a gente dar uma olhadinha como que está aqui, tá? Pronto. Pessoal, quem tem esse robôzinho, não esquece, não adianta pegar o robô, simplesmente colocar para rodar, não. Tem que fazer os backtestes aí, escolher o ativo, por exemplo, eu quero o índice. Faz vários backtests no índice para ver qual é o melhor Beleza, achou um top? Opera ele E deixa lá Enquanto ele estiver dando lucro, ele vai ficar o resto da vida Depois que vocês formarem a sua cartela De contratos De ativos Vou falar de ativos que é melhor Sua cartela de ativos, todos os ativos meus Por enquanto estou com 15 Mais um que eu vou começar hoje, vou colocar aqui também Estava com 14 eu acho Mas eu quero chegar a 20, 25 fácil Depois que você fez isso É simplesmente ativar o robozinho Pronto, todo dia você deixa ativadinho Bonitinho e acabou, você não precisa fazer mais nada E vai conferindo Marcando na sua tabela Se deu bom, se não deu bom Para você ver os que deram ruins, que nem esse aqui Ed, só que foi só dois dias 40 e 30 reais Deu 100% de loss, mas 77 reais é tranquilo ainda Foram duas operações Vamos esperar um pouquinho mais para ver Teve outro aqui, teve um aqui de 100% de loss Mas foi uma operação só, aqui eu estava começando É normal É normal Então você vai analisando para ver se vai continuar Ou não Operando aquela estratégia Agora está fazendo um candle vermelho Que meio que assusta Mas não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu não vou sair da operação A entrada foi no lugar exato Onde tem que ser Através da estratégia Através da estatística Do nosso robozinho Então não tem que sair da operação Meio que assusta Você viu um candle vermelho Se formando assim Trazer para cá isso aqui Fica bonito Para ele buscar lá Meio que assusta Fazer um candle vermelho Formando Mas meu Você está na estratégia Ou é gain Ou é loss E o gain É ilimitado Tem o seu horário certo para fazer O loss não O loss tem aí Tem um espaço para ter o loss Deixa eu ver quanto é o loss Essa estratégia aqui Quanto? Aproximadamente Nossa, o loss é muito curto Pessoal O loss é muito curto É muito curto É muito curto O loss vai dar mais ou menos Mais ou menos aqui Pessoal Nesse fundo aqui Mais ou menos aqui Já tinha dado até um tanto Do loss para o gain Mas infelizmente É assim mesmo É assim mesmo Se descer tudo aqui Pegar o loss Fazer o que? Paciência A gente perde aí Vai perder uns 300 reais Eu acredito 250, 300 reais E se der o gain É ilimitado Pode ser 300, 400, 500 800, 1000 Outro dia deu 1000 e pouco 1200, 1300 É normal É normal Que não pode a gente ficar entrando E saindo em qualquer lugar Beleza? Vamos aguardar Vou colocar uma setinha aqui Para ele vir buscar aqui Para ele subir aqui Sobe Sobe Fica desenhando aqui pessoal Olha que bonitinha Mostrar o caminho para ele Sobe 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 Bebê Pessoal vai me encher o saco Nos comentários hoje Com essa setinha Rapaz Sobe O caminho é aqui Só vai Tem esse negócio de Ah Não quero subir não Tem que subir Sobe Sobe Opa Mais um pouquinho Eu quero que você venha Até aqui Tá? Eu quero que você venha Até aqui Então sobe mais um pouquinho Sobe Mais um pouquinho Quando chegar aqui Aí você pode Descer Beleza? Então é isso que eu quero Tá? Vamos ver quantos pontos dá até lá 23 pontos Será que a gente consegue 23 pontos hoje? Consegui 19,5 Outro dia Consegui 19,5 Ó pessoal Porque não adianta a gente se desesperar E sair antes do momento Tá vendo? Se a gente tivesse desesperado Ah vai descer pra caramba Teria saído da operação aqui já Uns 100 reais 200 reais 150 reais E aí não teria pego essa alta aqui Tá? Não sei se ele vai continuar subindo Não sei se ele vai despencar Não sei Não tem como saber É impossível saber Tá? É impossível saber Se eu tivesse operando na mão Pessoal Muito provavelmente Ó Rompeu esse fundo aqui Muito provavelmente eu teria entrado na venda aqui Ou aqui Pegou alguns pontinhos aqui Aqui eu provavelmente teria entrado de novo Mas aqui Muito difícil eu teria entrado na compra Muito difícil mesmo Tá? Só que com o robô Como é estatística A coisa flui de uma forma diferente Tá? Bateu aquele horário Aquele momento Aquela Aquela região Aquele lugar Que tem que entrar Então você tem que entrar E ponto final Beleza? Vou pegar aqui a estatística do dólar Pra mostrar pra vocês Pera aí Ó pessoal Essa aqui é a estatística do dólar Tá? Olha a porcentagem de acerto Dessa estratégia 94,12% de acerto Tá? Do 2 do 8 Ao 27 do 10 8 9,10 2 meses e meio Quase 3 meses Tá? Teve 17 operações Nenhuma operação perdedora E 16 operações vencedoras E uma empatou Tá? É 0% drawdown Só deu gain Aqui eu tinha colocado Quantos? 50 contratos Aqui Por isso desse valor maior Aí tá pessoal Mas é Vamos ver se fosse com 1 Com 1 contrato 39 mil Dividido por 50 780 reais Com 1 Contrato Teria sido aqui Tá pessoal? 94% De operações Vencedoras É muito difícil Você conseguir isso Operando na mão Tá? Operando na mão Isso aqui Tem até esses inscritos aqui Eu tinha colocado mais contratos Isso aqui tá lá No grupo do Telegram Exclusivo De estratégias Do Do Pereirinha Quântico Tá? Pessoal Isso aqui Você não consegue Encontrar em qualquer lugar Você não consegue Não consegue Não adianta Tá? Só que pra você entender Como funciona A Pereirinha Quântico Você tem que fazer um curso E esse curso Vai incluso no robô De graça De graça Tá? De graça Pra você entender O funcionamento E você não vai ficar Amarrado Amarrado comigo Pra Para as estratégias Você pode fazer Suas próprias estratégias A hora que você quiser Você entra lá Bola Ah eu quero entrar No Na Clabimby Entra na Clabimby E faça Seus backtests A hora que Deu o resultado Top Você vai lá E marca Salva o seu resultado E coloca no robozinho Lá E começa a operar Simples assim Tá? Tem que pegar um Que tem um Percentual de operações Vencedoras bons Que tem um drawdown Pequeno Que tem um fator De lucro Legal Aqui tá 0,0 Porque é 100% Aqui foi 100% De lucro Tá? Que tem a quantidade De operações boas Aqui em dois meses Deu 17 operações Pessoal Nenhuma perda Só lucro Tá? Então E aqui uma operação Zerada Então não tem o que falar Não tem o que falar O robô é excelente Ah mas não dá Entrada todo dia Lógico que não dá Entrada todo dia As operações boas Não são todos os dias Que aparecem Quer ver outro dia Que eu operei o dólar Aqui ó Vou colocar os ticks Novamente aqui Pra vocês verem Ó A entrada Exata aqui Tá? Vamos pegar outro dia Que eu operei o dólar Pra ver se tem algum tick Aqui ó Foi dia 7 de novembro Tá? A gente entrou aqui Saiu aqui Com 19 pontos e meio Tá? Ou seja Olha a entrada Depois teve outra Aqui no dia 6 de novembro Coloquei uns contratos Na mão também E fiz mais entradas E só Aqui do dia 7 7 8 9 10 Passou 3 dias Sem operação nenhuma E tá fazendo uma operação Hoje Tá? Então pessoal É melhor às vezes Não ter operações Tá? Não ter operações E quando ter operação Ser uma operação Bem certeira Do que ter operação Todos os dias E tomar prejuízo Tá? Eu acredito que é melhor assim Beleza? Deixa eu deixar a setinha aqui Que tá atrapalhando o preço Pronto Pra montar pra cima Aí pro preço Só subir, né? Vamos lá Vamos aguardar agora Bom pessoal Vou dar outra pausa aí Senão Senão vai Vai demorar muito o vídeo Aqui Vocês ficam gravos comigo Já volto Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou tirar minha câmera Aqui Vou deixar gravando Tá? E depois eu dou uma aceleradinha Eu deixo o vídeo inteiro Vocês aceleram aí no YouTube Acho que eu vou deixar o vídeo inteiro E vocês aceleram no YouTube Tá? Então Sigam aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto